Olá, muito boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que eu inicio mais um C.R.A. Entrevista Live, hoje trazendo o tema Humanização do Trabalho. Para falar sobre essa temática, que foi a mesma temática, foi o tema principal do ENCOA de 2020, eu terei a honra de entrevistar um dos autores mais respeitados do país, com mais de 30 livros publicados, presidente do Instituto Queavenato e conselheiro do C.R.A. São Paulo, professor Hidalberto Queavenato. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então a gente vai começar com uma pergunta que é óbvia, né? A gente tá falando sobre humanização do trabalho, falamos muito na última edição do ENCOA, que acabou de ser realizado, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é que significa esse conceito, né? Nos dias de hoje, por que que ele é tão importante para que as empresas sobrevivam, né? Nesse novo mundo que estamos vivendo. Veja, a humanização do trabalho é um tema muito importante. O trabalho sempre existiu. Na longa história da humanidade, sempre houve o trabalho. Mas o trabalho tem uma história muito triste. Ou seja, desde tempos imemoriais, digamos assim, desde a antiga Grécia, o Império Romano, a tarefa era... o trabalho era reservado exclusivamente para escravos. Veio a era feudal, aparecendo os artesãos, a era industrial chegou, mas um pouco antes dela aconteceu um fenômeno interessante. O que aconteceu e o que realmente fez as coisas mudarem foi que no final da década de 1800, houve uma liberação da escravatura. Ou seja, numa época em que o nosso querido imperador, Dom Pedro II, estava na Europa, a filha dele fez com que a escravidão desaparecesse do Brasil. Aliás, foi o último país a eliminar a escravidão. Pouco depois, em 1903, apareceu a primeira pessoa que se preocupou em fazer com que o trabalho fosse analisado. Trata-se de Frederick Winslow Taylor, ou seja, o criador da administração. Veja, a administração surgiu com o trabalho, digamos assim, o trabalho quase que escravo na época. E o que aconteceu foi ele analisar racionalmente o trabalho. Veio depois a era da informação, estamos chegando na era digital, ou seja, uma era em que vai trazer uma série de tecnologias. E aí, tratando ainda do trabalho. Essas tecnologias irão afetar profundamente a maneira como vamos trabalhar. E aí surge um problema, ou um desafio, melhor falando. O trabalho vai mudar. Ou seja, nesse novo nível, na era digital, nós vamos verificar que as pessoas vão trabalhar ao redor ou envolvidas com uma série de tecnologias avançadas. O grande problema é que alguns países já estão se preparando para essa quarta revolução industrial. E o nosso país, provavelmente, não esteja ainda preparado. E nós temos um desafio pela frente. Como é que nós vamos preparar as pessoas para assumirem uma posição relevante nessa nova era digital que vai acontecer. E aí vem uma responsabilidade de toda a nossa. Nós lidamos com as pessoas no trabalho, nas organizações em geral. E o que vai acontecer com a humanização do trabalho daqui para frente? Dizem que o trabalho vai eliminar empregos, certamente o pará. E dizem também que, nos novos tempos, a tecnologia vai ajudar muito as pessoas a trabalharem com mais conforto, fazendo coisas mais agradáveis, mais sofisticadas. E o grande problema, o grande desafio que temos pela frente é exatamente esse. como vamos preparar as pessoas nas nossas organizações para esse futuro digital que está chegando rapidamente. Aí estamos falando da humanização do novo mundo do trabalho. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem para frente. Como fazer tudo nessa rapidez que essas mudanças e transformações estão acontecendo. Perfeito, professor. Bom, diante de toda essa explanação, o senhor fez basicamente uma evolução, né? Falou um pouco sobre a evolução da administração, da área corporativa. E a gente está justamente chegando nesse momento, né? Que a humanização chega até as corporações. E um outro grande desafio é alinhar o bem-estar, né? De todos os stakeholders com a questão do lucro. Como é que é possível alinhar o bem-estar com o lucro? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse binômio, né? Bem-estar e lucro. Realmente, o lucro é uma decorrência do sucesso da organização, da empresa, sem dúvida. Ninguém trabalha de graça e quem investe quer receber um retorno pelo seu investimento. Produtividade é vital para o lucro. Tecnologias ajudam demais. Mas a gestão humana nesse mundo que vai chegar e rapidamente que a gente está vendo, é que as pessoas vão trabalhar com tecnologia. Então, essa é a nossa responsabilidade da preparação das pessoas para a quarta revolução industrial. Nós vamos ter muita automação, robótica, algoritmos por toda parte, inteligência artificial. Tudo isso vai trazer, certamente, um trabalho mais sofisticado, um trabalho mais agradável. Um trabalho onde as pessoas têm muito mais produtividade. Então, a gente começa a perceber que o mundo todo que está vindo por aí vai significar, vamos dizer assim, um mundo melhor, sem dúvida alguma, né? E a gente está pensando na humanização do trabalho. Certamente, essa humanização, como eu já falei antes, vai trazer mudanças radicais. Mas precisamos, nós mesmos e as pessoas todas, estarem preparadas para esse mundo. A aprendizagem organizacional é hoje um aspecto superimportante. E nós sabemos que o nosso sistema educacional realmente não está acompanhando essas mudanças. Então, a responsabilidade toda cai sob nossos ombros. Nós precisamos mudar o mundo organizacional, vamos dizer assim, de uma forma em que vamos agir diferentemente do que está acontecendo com essa pandemia, que nos pegou, vamos dizer assim... Prevenidos, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que me preocupa. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro organizacional, as mudanças que vão acontecer. Sabemos que elas vão acontecer. E seria interessante que nós não pensássemos muito nesse aspecto. Nós sabemos o que vai acontecer, então precisamos nos preparar para todas essas mudanças que estão acontecendo. E isso através de pessoas. Ou seja, a gente tem que lidar com as pessoas no sentido de prepará-las, desenvolvê-las, capacita-las para esse mundo todo que virá. É uma responsabilidade muito nossa. Bom, o senhor deu o exemplo dessa crise que estamos passando, provocada pela pandemia do novo coronavírus. E, assim, as empresas que mais bem saíram, estão se saindo muito bem nesse momento, digamos assim, são as que já tinham uma cultura organizacional voltada para o seu público, principalmente o público interno. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto, né? Da importância de culturas organizacionais estarem voltadas para o seu público interno, todos os colaboradores, né? Cultura é um aspecto dinâmico, vital, está envolvido com comportamentos, mentalidade, é o pulso da organização. É a parte, digamos assim, que movimenta uma organização. E o grande problema está em que, hoje, toda organização é um complexo ecossistema, digamos assim, né? Ela vive para efeito de congregar uma série de interesses, vamos dizer, de partes interessadas. Nós poderíamos chamar essas partes interessadas de stakeholders, mas, na verdade, não é bem isso que está acontecendo. Se você perguntar para um profissional de marketing quem é o público estratégico mais importante da empresa, ele vai dizer clientes, consumidores, né? E vai até envolver os intermediários entre a organização e eles, que são os atacadistas, os varejistas e tudo mais. Se você perguntar, por exemplo, para um profissional de produção, seja na área industrial ou em operações na área não industrial, ele vai dizer que são os fornecedores de recursos. Ele está preocupado com os insumos, né? Materiais, equipamentos, máquinas, tecnologias, todos os insumos necessários para o processo produtivo. Então, para ele, o público mais, vamos dizer, a parte interessada mais importante são os fornecedores. E logística, suplementos, essa parte toda. Mas se você perguntar para um profissional de finanças, né? Quem é a parte interessada mais importante? Ele fala, claro, é o, vamos dizer, o proprietário, o acionista, aquilo que traz o quê? O capital vital, né? Para a operação operacional. De fato, para ele, essa é a parte interessada. E tudo aquilo que seja envolvido, vamos dizer assim, com a governança corporativa. Se você perguntar também para um profissional da área de gestão humana, quem é a parte interessada mais importante para a empresa? Ele vai dizer, lógico, é o meu capital humano. Vem desde o presidente, os diretores, os gestores, os supervisores, e todos os colaboradores na área operacional, sem dúvida. Então, o que você vê é que cada área da empresa está preocupada com alguma coisa mais relevante para a sua função. Mas está faltando alguém da organização, e talvez o presidente, tratar todos esses públicos estratégicos, essas partes interessadas. Então, surge o conceito de, um conceito mais amplo do que esse grupo, de stakeholder, todos aqueles públicos de interesse que estão circundando a organização. A organização precisa equilibrar a forma de dar retornos a todos esses diferentes investidores. E o que está acontecendo é que a gente vê um tratamento diferenciado, de espaços diferentes, em que cada área trata com a sua parte mais importante. Isso deveria ser uma coisa estratégica, e não meramente tática, como está acontecendo hoje. Então, está faltando uma visão conjunta, integrada, estratégica, nesse sentido. Então, isso deveria fazer também parte da cultura da empresa. Então, é todo mundo sabendo que está trabalhando para um ecossistema enorme de interesses, muitas vezes, conflitantes entre si. O que a finança às vezes quer, mexe com o marketing de um aspecto ou de outro. Quer mais o outro, deixa a desejar, e assim por diante. Então, está faltando uma visão sistêmica dentro, holística dentro da empresa. Uma analogia interessante, professor, seria o próprio organismo humano, o corpo humano, que tem que estar em comunicação, todas as partes têm que estar em perfeita a comunicação, para ter a saúde, para dar tudo certo, não é isso? Exatamente. É como na medicina, você tem várias especialidades, cada um cuidando daquela área. E na empresa, em muitas empresas, acontece isso, por falta de uma mentalidade mais holística, mais ampla, mais estratégica, mais sinérgica, digamos assim. Bom, professor, agora vou pedir para o senhor dar algumas características de uma empresa humanizada. Para a gente que ainda não consegue identificar isso no dia a dia, como é que seria uma empresa que já abraça esse conceito de humanização do trabalho? A gente vê, em uma empresa, vamos dizer assim, urbanizada, o resultado em que as pessoas acham que a segunda-feira é um dia tão bom quanto a sexta-feira. Ou seja, é um dia altamente desejado, como é a sexta-feira em muitas outras empresas. As pessoas trabalham a semana toda esperando chegar a sexta-feira, para quê? Para poder ser retirada da empresa. Mas existem empresas que são um belo lugar para se trabalhar, nesse aspecto. O fato é que você tem empresas e tem empresas. Aí está o grande problema. Em algumas empresas é gostoso trabalhar. Você tem um local de trabalho agradável, quente, um lugar onde você tem satisfação, tem que ter colegas, você ter, digamos assim, um ambiente até, muitas vezes, socialmente divertido para se trabalhar, entende? Você tem empresas que procuram caprichar nesse aspecto. E muito. Tanto que até os edifícios dessas empresas são muito bonitos, agradáveis e exatamente preparados para que as pessoas se sintam bem, com conforto, bem-estar e tudo mais. Você está vendo, por exemplo, o edifício da Amazon, ou, digamos, o edifício da Google, do Facebook, da Apple, por exemplo. Então, não são apenas as lojas da Apple que são bonitas, é o próprio edifício onde as pessoas trabalham. Estamos em tempos normais, não na pandemia, infelizmente. Então, o que acontece? São empresas que têm uma... são como o que bem se marquem. Elas são imitadas, está certo? Elas servem, digamos assim, de exemplos daquilo que se faz com as pessoas. Isso é muito interessante. Agora, isso significa o quê? Criar percepções dentro da empresa. Um local gostoso, um ambiente gostoso, agradável. Um trabalho, vejam só, muito importante, já que nós estamos falando de humanização do trabalho. Um trabalho que tem significado, que transforma as pessoas em verdadeiros, vamos dizer, artistas daquilo que elas fazem. Ou seja, um trabalho que não é só um trabalho que tem um significado, que tem importância, mas que mostra como a pessoa pode fazer aquilo que ela gosta de fazer. Isso é muito importante. E interfere também em alguns aspectos, como, por exemplo, no próprio clima organizacional. Ou seja, na percepção que as pessoas têm a respeito do seu contexto de trabalho. Isso é muito importante, porque isso provoca uma coisa que hoje a gente está se falando muito. Provoca aquilo que a gente chama de saúde organizacional. É como se a organização fosse um organismo, não só social, até um organismo biológico. Está havendo hoje uma biologia organizacional. Está certo que ela existiu desde o tempo de Darwin. com as mudanças e adaptabilidade das organizações e dos seres humanos. Mas o importante é exatamente esse aspecto, que as pessoas se sentem bem nas empresas em que trabalham. Isso é a humanização. Estou no ponto que eu queria. A gente vê hoje essas empresas que já são humanizadas, os clientes, os consumidores buscam empresas que têm esse conceito, os profissionais querem trabalhar, se identificam com esse perfil de ser uma empresa humanizada, mas a gente sabe que tem muita empresa por aí que está se aproveitando. Vamos chamar assim, desse perfil de empresa, para não só agregar valor, mas não é de uma forma genuína, é para surfar nessa onda. Eu queria que você explicasse um pouco como é que uma empresa quer se tornar uma empresa humanizada, mas de forma originalmente, sem que ela queira surfar nessa onda, sem que ela queira... Ela fala, mas não faz. Ela desenvolve o pensamento publicamente, faz campanhas, faz mídia, mas internamente ela não é nada humanizada. Como uma empresa pode, de fato, se tornar humanizada? Veja, Maria Rita, tem alguns pontos de iniciação. Há uma coisa, por exemplo, que se faz muito ainda nas organizações, é o que eles chamavam antes de análise e descrição de cargos. O conceito de cargos desapareceu praticamente. Hoje o trabalho não é só individual, isolado, separado das pessoas, mas um trabalho coletivo, integrado, geralmente em equipes, ou estão recebendo diversos nomes em cada organização. Mas o trabalho em equipe passou a ser a base do trabalho hoje nas organizações, equipes de alto desempenho, de elevado desempenho, equipes autogerenciadas, autogestão já chegou nas equipes, e coisas assim. Então, começa-se por aí. Ou seja, há pontos de partida para você começar a humanizar a sua organização. Outra coisa é quebrar fronteiras internas que ainda existem, desde o mundo burocrático de anteontem, digamos assim. Ou seja, fronteiras verticais, por exemplo, em termos de hierarquias. As hierarquias estão desaparecendo, exatamente porque empoderamento das pessoas, que é uma forma muito legal de se fazer a humanização do trabalho. Além dessas fronteiras hierárquicas, quem é esse, quem é aquele, quem é o superior ou subordinado, essas coisas assim. Fronteiras também, digamos assim, horizontais, que são os vários setores diferentes da empresa. Ou diretorias, ou gerências, ou departamentos, divisões, o próprio nome de divisões, sessões, etc. Isso também está... Muitas empresas estão acabando com essas fronteiras, digamos assim, horizontais. Fronteiras também, digamos assim, externas. Onde separa-se a empresa com o sistema e o ambiente ao seu redor. Hoje tem muitas empresas colocando dentro do seu processo, desses olhos, fornecedores. tem fornecedores trabalhando dentro de empresas. Assim como também os clientes e consumidores, ou os intermediários, entre a empresa e eles, estão trabalhando dentro das empresas. Ou seja, já não se sabe mais o que é a empresa e o que é o seu ambiente, ou o seu mercado, digamos assim, de insumos ou de saídas. Então, essas fronteiras todas estão desaparecendo. Tanto começaram no aspecto físico. A separação, o diretor, o presidente, o diretor com uma sala separada, uma secretária na frente para defender a sua fronteira, coisas assim, estavam desaparecendo. hoje não tem mais refeitório para os diretores, o executivo, e refeitórios para os operários, os turistas e tudo mais. Não existe mais o estacionamento para um e para outro. Não existem mais essas diferenças todas. Então, hoje, as empresas estão derrubando essas fronteiras exatamente para aproximar, juntar as pessoas todas para elas poderem trabalhar. Em alguns momentos, um intervalo de repouso a mais ou um intervalo, digamos assim, para pensar, parar de trabalhar e pensar para poder imaginar e criar sugestões para a empresa. Então, há uma função de começos para começar a se fazer uma maior urbanização do trabalho. Então, juntando as pessoas e não separando elas através de todas essas cadeias, essas fronteiras, esses silos ou ilhas todas que estavam acontecendo até um tempo atrás. Bom, professor, para encerrar, por favor, manda uma mensagem pelo dia do profissional da administração comemorado no dia 9 de setembro. Ah, sim. É verdade. É verdade. É verdade. Vejam só, eu acho que nós podemos começar a construir medidas, como dizia Peter Tranca, porque não se mede, não se administra. Medidas sobre o grau de avanço, o grau de, o nível de maturidade nesse aspecto. Digamos assim, vamos até ter alguma coisa ao redor, digamos assim, de medir em que estágio as empresas poderiam estar em termos de humanização do trabalho. Ou seja, podemos pensar, por exemplo, em aspectos, interpretação de aspectos negativos, por exemplo, rotatividade, absenteísmo, o baixo moral, medidas assim, digamos assim, ligadas ao grau de felicidade interna das pessoas e tudo mais. Eu acho que podemos avançar um pouco nesse aspecto de medição e de índices de comparação. para que os administradores da área de gestão humana, principalmente, possam, então, imaginar em que termos, em que nível a minha empresa está situada nesse aspecto de urbanização do trabalho. E quero me congratular com todos os colegas pelo dia do administrador. Eu acho que é um momento de reflexão sobre o que estamos fazendo na nossa área. É muito importante isso. E acredito que esse ano de 2020 tenha uma repercussão e uma produtividade muito boa. Nós estamos sempre aprendendo e eu acho que podemos aprender demais com a contribuição de tantos colegas que estão trazendo para a nossa área de atividade. A administração, quando bem feita, ela é a melhor forma de solução de quase todos os problemas desse mundo moderno. Estamos aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Eu sou Hidalberto Quevenato. Por mais uma vez, ele está aqui conosco no canal do C.R.A. São Paulo. Professor, muito boa tarde. Muito obrigada novamente. Obrigado, El. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E aqui a gente encerra mais uma edição do C.R.A. Entrevista Live. Se você acompanha o trabalho, gosta do trabalho do professor Hidalberto Quevenato, curta esse vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva agora e não esqueça de ativar as notificações. Fica aqui o meu grande abraço. nos acompanhe nas redes sociais, no podcast ADNCast, na revista ADN Pro. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau.